Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Muito maluco, mas eu vou falar um negócio pra vocês e ó, agora é o convidado falando, vou falar de Flamengo, tá? Opa, vambora! Vou falar de Flamengo, mas eu, assim, cobertura de futebol, o negócio assim que eu fiz de, assim, tirando o fato de narração do Paulistão, mas, assim, cobertura, ali como curtir ambiente, o bagulho mais surreal que eu fiz foi Flamengo e River Plate no Peru em 2019. O cara fala, arrepia na hora, é instantâneo, tá ligado? Foi foda mesmo. Se me perguntarem, assim, qual, na sua opinião, é o teu melhor vídeo no Desimpedidos, eu falo, é a cobertura do título do Flamengo de 2019. É a maior cobertura, é a maior cobertura não, é o maior vídeo, é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida, assim. É, não podia ser outro também, né, vamos combinar. Não! O Flamengo é muito grande, né, cara? Mas é que por conta, por conta da história... É tipo terror cósmico, assim, tu não consegue imaginar o tamanho da parada, entendeu? É que, assim, tem o... a gente foi... o Desimpedidos é muito ligado, né, quando você fala do Desimpedidos, o pessoal já rapidamente associa ao canal do YouTube, né, então tenta lá. E, assim, tem gente até hoje que escreve no canal do YouTube, assim, pô, mas porque a gente fez a cobertura do título agora do... a gente fez o vídeo do título do Palmeiras, né, contra o Flamengo, e aí tem muito flamenguista que tá escrevendo assim, é, mas na época do Flamengo não teve... assim, tem esse vídeo, é que ele não está no YouTube do Desimpedidos, porque a gente foi pelo Facebook, então esse vídeo está no Facebook do Desimpedidos, é um vídeo com mais de 20 minutos, que eu fiz o vídeo que são as... 72 horas antes do título do Flamengo, cobrindo tudo, cobrindo treino, cobrindo tudo, cara, assim, vídeo muito legal, se você não conseguir achar no... Que é ruim de achar as coisas no Facebook, né? É, se não conseguir achar no Facebook, porque, pô, 2019 tem muito vídeo na parte do Desimpedidos, até você achar, vai no... entra no meu Instagram, que tá lá, tá no meu Baú do Chico, é, esse vídeo lá no meu Instagram, arroba Chico Pedroide, tá lá o título do Flamengo, foi, cara, na minha opinião, assim, o melhor vídeo que eu fiz, cara, porque tudo, e assim, eu... porque a gente passou a semana em Lima, e assim, vai ser um tiro no escuro a ideia desse vídeo que a gente vai fazer, porque pode dar merda, e deu merda até o... tava dando merda até o último minuto. É, isso que eu ia perguntar pra você, porque, por exemplo, essa última final, Palmeiras e Flamengo, qualquer um dos dois que ganhasse, é, como conteúdo para o Brasil, ia ser show, mas se o River tivesse ganhado lá, ia ser, né, meio melancólico o negócio, né? Não, o que aconteceu foi assim, a ideia do vídeo era fazer 72 horas antes do título do Flamengo, então a gente foi uma semana antes, e eu fiquei gravando tudo, como... meio Hatches Hazen, sabe? Tudo já aconteceu, só que na... né? Assim, é... então, eu fazia duas opções, mas a gente tava com o editor lá, com o Lucas, e eu falei assim, Lucas, vai editando com a opção do Flamengo campeão, vai editando com a opção do Flamengo campeão, porque, cara, Lima tava tomada de Flamengoista, assim, tinha muita gente do River Plate, mas eu nunca vi um negócio desse na minha vida, tanto Flamengoista na minha vida, cara, muita coisa, a gente tava no bairro lá de Lima, Miraflores, parecia que tava no Rio de Janeiro, cara, só tinha Flamengoista, cara, impressionante, e aí ele foi editando tudo isso, tudo isso, tudo isso, e aí o cronômetro acabava, e aí entrava na hora do jogo, e eu falei assim, bom, agora a gente só precisa desses inserts do jogo, pra ter o Flamengo campeão, a gente edita isso rápido e sobe o vídeo no dia seguinte, cara, aí o River vai lá e faz o gol com o Borré, né, e aí começa aquilo, e aí eu fico, se você assistir o vídeo, eu tô muito apreensivo, não foi por conta do Flamengo que tá perdendo o título, eu falo assim, caralho, mano, fudeu o vídeo, todo o meu trabalho, né, fudeu o vídeo, mano, eu tava cravando pro Lucas, eu, mano, bati, na minha opinião, não, pode botar com o Flamengo campeão, porque esse vai ser o grande vídeo, e aí aconteceu aquela coisa, mano, eu fico em choque, cara, eu fico, eu fico, eu sou São Paulinho, eu fico arrepiado de lembrar, porque foi muito louco, eu falei assim, meu Deus, o vídeo deu certo, mano, meu Deus, o vídeo deu certo, faltando, cara, mano, minutos pra acabar o jogo, aí eu falei, caramba, velho, que loucura, e o vídeo tá disponível lá, todo, é impressionante, cara, todo Flamengo, tem um Flamenguista que eu encontro, que conseguiu assistir na época pelo Facebook, a gente divulgou, cara, muito Flamenguista me para e fala assim, cara, esse vídeo é muito legal, cara, um vídeo, porque, pô, a gente é de São Paulo, né, às vezes os caras falam, pô, não sei o quê, mas, cara, muito Flamenguista que me encontra, e os comentários são só positivos do vídeo, então assista lá, velho, que vocês vão gostar. Pô, maneiro, fico feliz de você achar que foi o melhor vídeo, terceiro do Flamengo. Não, o vídeo deu certo, eu já sabia. É, só foi pra festa, velho. Tá louco, mano, mas... Tá louco, velho, mas foi loucura, cara, foi loucura. Os Flamenguistas que estavam lá, você estava lá? Não, eu ia para o Chile, só que aí quando mudou, eu me fudi. Ah, é verdade, né, ia sem Santiago, aí não foi. Mas, meu, eu nunca, o pós-jogo, assim, muito engraçado o pós-jogo, assim, você vê os Flamenguistas, assim, os caras muito felizes, mas com um semblante meio que não acreditava até agora que tinha acontecido, assim, né, porque... que poderia vencer, isso todo mundo sabia, mas não do jeito que foi, os caras, tipo, muito felizes, mas meio... eu só falava disso, tá ligado? Tipo, o jogo passou, faz 10 horas, o papo em todas as rodas era... meu, e aquele gol do Gabi, gol primeiro, segundo gol... Sinto engraçado, velho, então os caras só falavam disso. É, não, eu tinha a mesma esperança ano passado, né, a mesma esperança. Inclusive, porra, a gente foi para lá, e eu fiquei dois meses daqui falando, eu vou só para a festa. Nossa, que legal. Chegou lá, me fudi pra caralho, mas também foi uma situação diferente, porque, assim, tinha mais concentração de Flamenguista lá do que eu já tinha visto na minha vida inteira também. Muito, uma multidão gigantesca de Flamenguista. Cara, assim, é porque... Bom, o Flamengo começou a se acertar não faz muito tempo, né, então a gente nem para a Libertadores ficava indo toda hora, né. Mas em 2019 eu fui no Maracanã no 5x0 do Grêmio, né. Eu já estava morando aqui, não era tão fácil isso aqui, mas assim, cara... Eu, quando morava no Rio, nunca tinha visto aquilo. Tipo, assim, um mar de Flamenguista para todo lado, a gente pegou o metrô para o Maracanã. Cara, o metrô inteiro, foi de Copacabã para o Maracanã, o metrô inteiro só tinha Flamenguista, todo mundo cantando sem parar até chegar ao Maracanã, coisa de maluco, assim. Você vai para lá como, né, irmão? Você vai, mas você vai. Já chega, já, né. Doutrinado. É, mas não tem jeito. E aí foi o 5x0, então, nossa... E eu nunca me esqueço daquele jogo que, assim, eu não sou que nem o Igor, não. Eu fico muito nervoso. Eu fico a princípio para a cara, não sei o quê. Eu só acreditei no que estava acontecendo no 5x0 do Grêmio quando o Flamengo fez o quarto. Falei, não, agora acho que a gente ganhou. Assim, e aí, mulher, e 4x0, e o Jorge Jesus, alucinado ali, parecia que estava perdendo. Estava perdendo. O cara maluco. Ele que estava perdendo de 4x0, né? É, parecia que ele estava perdendo, irmão. Loucura, velho. Tá certo, pô. É, claro. É loucura. Não, não, não. Obrigado.